Salve, salve, nação Santista. Hoje estamos aqui no Hospital Santo Amaro para fazer a doação de sangue na campanha Sangue Santista da Embaixada do Santos Guarujá. Importante nesse momento de pandemia salvar vidas. E estamos aqui para ajudar nessa caminhada feita pelo meu amigo Gilmar Calomino. Um abraço aí, Gilmar, e tamo junto. Fala, galera. Aqui, ó, doação de sangue feita com essas guerreiras que estão aqui, ó. Dá um oi aqui. Dá um oi. Dá um oi. Dá um oi. Obrigado, viu, tia? Até uma próxima. Até a próxima, o que eu quiser. Eu vou voltar. Aqui, galera, ó, doação de sangue feita aqui, ó. Campanha Sangue Santista, organizada pelo nosso amigo Vilmar Calomino. Estamos juntos, Vilmar. Show de bola. Bom parte para cima e ajudar quem precisa sem olhar quem. Fazer o bem sem olhar quem. Valeu? Tamo junto. É nóis, nosso Santista. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já vai deixando o like de vocês pesado, que é muito importante. E quem não for doador e quem nunca doou sangue, pode vir de olhos fechados. Ou quem vocês da sua cidade aí estiver aí assistindo esse vídeo, vai lá, doa sangue, ajuda quem precisa, ainda mais nesse tempo de pandemia, que é muito importante. Valeu? Tamo junto e é nóis. Tchau, tchau.